Vem cá se eu bota, bota pra voz do moço Vem cá se eu bota, bota pra voz do moço Vem cá se eu bota, bota pra voz do moço Lá na praça nova caiu em humanidade Isso nada Música Música Chiquita bacana lá da Martinita 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 Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Chiquita bacana lá da Martinita 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 Estudei solteado e riquei Saber, saber Mas não é o seu grande viver Pois é Parece ver Todo mundo lhe respeitava Pois é Essa é a razão da energia do poder Que tá solteiro já na mão pra cima e bem Amar o país Vai ser amigado O país vai ser amigado Que bonito e caralho Que beleza Fevereiro Eu não tenho carnaval Eu não tenho carnaval Eu tenho busquei o milhão Eu sou pra mim, é que tem uma negra chamada beleza Eu sou pra lá 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 Eu sou pra lá